E aí ó, tá 6, 3, com a tampa de acrílico, que alguém fez, né? Ó, tem acrílico aqui também, com todo de acrílico, ó. Tem adaptador para USB, PS2, tem esse botão vermelho junto com a placa de vídeo, que eu não sei o que é isso. Ó, ali embaixo a placa de rede, fax novo. Olha, ó, e o mais surpreendente, enfiaram o Windows XP no K6, cara. O pior que você mexe não tá, não tá lento, assim, pelo menos aqui, assim, né? Nossa, o que será que isso roda? No K6, 3, com o Windows XP, nossa senhora. Isso aqui é o Windows Millennium, pelo menos, podiam colocar.